Primeira-dama de uma cidade que tem no brasão, aqui as mulheres também lutam por justiça. E aí, Itacinha? Um orgulho muito grande, né? Verdade. É muito bom estar participando de 188 anos, de uma nova história para a nossa cidade, onde a gente pode ver que a luta já é antiga e a gente tem a honra de poder participar de tantas vitórias que o campo já conseguiu, principalmente das mulheres também. Então, para a gente é um orgulho muito grande, como a gente já fala, a gente está em uma passagem nesse governo e a gente também quer saber que a gente um dia passou por aqui e conseguiu fazer a transformação para as melhorias para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas como exemplo para nós mulheres. Então, é uma alegria muito grande. Você efetivamente tem participado de ações importantes do governo, né? Inclusive, esse novo papel da mulher na sociedade. Como é que é esse momento para você, para a cidade? Eu acho que é muito gratificante, né? Eu acho que nós mulheres, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode exercer o que a gente quer exercer, mas principalmente é muito bom que a gente possa ter parceiros, né? Os homens possam entender e possam apoiar a gente. Isso, eu agradeço a Vlad, ele é um grande incentivador, ele sempre incentiva, ele dá a parceria que a gente precisa, ele empolga, então isso é muito importante. E é um papel nosso, né? Nós mulheres, a gente pode realizar, a gente tem a capacidade e a gente, todo mundo unido, né? Eu digo que a igualdade é isso, a gente unido fazer a transformação do nosso mundo, do nosso espaço, da nossa família. Obrigado.